Foram hoje discutidos diferentes aspectos muito relevantes no futuro do ensino superior e da Universidade de Avera em particular. Uma delas diz respeito naturalmente ao ensino, à diversidade de públicos, vamos cada vez mais ter a chegar à Universidade, à forma como nos devemos adaptar para fazer face às necessidades diferentes, às diferentes expectativas de quem nos procura. É uma missão muito relevante, é central, eu diria, no ensino superior, não pode ser de menor importância relativamente às outras que são igualmente importantes, a investigação e a cooperação com a sociedade, e na verdade todas elas devem estar interligadas, foi uma das tónicas aqui apresentada, são desafios relevantes, mas precisamos discutir sobre eles, não só o que temos feito, mas também o que precisamos de fazer ainda no futuro do ensino superior nesta área. A entrada no mundo empresarial e nas instituições das novas tecnologias de informação, de comunicação, de produção, estão a criar certamente e vai continuar a criar necessidades de competências novas que vão mudar à medida que os grandes passam. de formação e educação profissional, de investigação, de resposta a problemas novos, quer através da investigação, quer através da qualificação das pessoas que formam e, portanto, também de se preparar para uma enorme diversificação nos públicos que vão formar.